Música Funcionários públicos guineenses receberam certificados de participação no curso de proficiência na língua portuguesa, implementado pela associação Ser Mais Valia. Dizem estar agora mais capacitados para responder às suas atribuições administrativas. Vieram dos Ministérios da Comunicação Social, Defesa e da Secretaria de Estado, da Juventude e dos Desportos para o curso de proficiência em língua portuguesa para a administração pública. Os 23 formandos tiveram 60 horas de formação em língua portuguesa no quadro do projeto da melhoria de proficiência implementada pela associação Ser Mais Valia. Juntos, lado a lado, demos o nosso melhor para superar lacunas, outrora persistente no nosso trabalho administrativo e pessoal. vimos manifestar o nosso orgulho daquilo que vivemos ao longo desta formação, a qual nos garantiu a manutenção e aperfeiçoamento da língua que nos une no nosso dia a dia enquanto falantes e servidores do Estado guineense. O projeto teve início no país em fevereiro de 2020 e conta já com a sua 12ª edição. Os alunos tinham muito interesse, mostraram muita, muita vontade de aprender. Eu partilhava, fosse o que fosse, eles tinham muita sede, muita sede de aprender tudo o que eu dizia. No total já foram formados 200 funcionários da administração pública guineense. A língua portuguesa, que é uma língua universal, que obviamente é a língua oficial deste país, mas é também uma ferramenta que é extraordinariamente útil, hoje em dia, das línguas mais utilizadas até na internet, digitalmente, e obviamente, como todos nós sabemos, na administração pública é absolutamente fundamental o seu domínio. O embaixador de Portugal na Guiné-Bissau garantiu a continuidade de cursos do género, tendo a anunciar para breve o lançamento de proficiência de outras línguas estrangeiras. O Tribunal de Contas da Guiné-Bissau organizou um seminário destinado às instituições que têm obrigatoriedade de prestação de contas, com o objetivo de sensibilização sobre questões relacionadas com as finanças públicas. O Presidente do Tribunal de Contas defende a promoção e uma cultura de prestação de contas das instituições, a bem das finanças públicas, e anunciou ferramentas à disposição dos gestores para uma melhor organização e prestação de contas. Os modelos de prestação de contas passam a atender o tipo e a natureza da entidade fiscalizada. Ainda, as instituições oferecem soluções simples e organizadas de prestação de contas, permitindo aos gestores das entidades sujeitas à fiscalização utilizarem como ferramenta simples e organizarem como segurança os documentos e contínuos necessários para a prestação de contas, através do Tribunal de Contas. Por outro lado, as instituições facilitarão os técnicos do Tribunal de Contas no tratamento e análise de elementos submetidos à sua apreciação, com ganhos reais em termos de solidariedade e capacidade de resposta do próprio tribunal. E na Guiné-Bissau, o alto comissariado para a Covid-19 anunciou hoje que mais de 106 mil guineenses já têm a vacinação completa contra a doença. O número representa 15,5% da população com 18 anos ou mais e que já está totalmente vacinada. 181.640 pessoas, 26,5%, já tomaram pelo menos uma dose da vacina. No total, na Guiné-Bissau, já foram vacinados 110.388 homens. Apenas 71.252 mulheres tomaram a vacina. A campanha nacional de vacinação arrancou no dia 25 de outubro. Pretende atingir 683.147 pessoas com 18 anos ou mais em todo o território nacional para que seja atingido o objetivo de vacinar 70% da população, que ronda os 2 milhões. Foi lançado hoje em Bissau um projeto de reforço de cobertura da vacina contra a Covid-19 nas mulheres, financiado pelo Instituto Camões, FNOAP e alto comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau. O projeto tem como objetivo fazer chegar às mulheres informações credíveis sobre a vacinação, a sua importância e os efeitos, para que possam decidir conscientemente. Congratulamos-nos de nos juntar agora a este projeto, para que as meninas e as mulheres que se tem constatado, que são mais de metade da população e que se tem constatado a ver na porcentagem, nos números de vacinados, não estarem, digamos, corresponder à porcentagem que representam na população em geral, que vão aos centros de vacinação, que se vacinem, que é a melhor maneira de se protegerem a si próprios, de protegerem a sua família e de protegerem a todos e só assim estamos em condições de eficazmente combater esta pandemia contra o Covid-19. Logo, precisamos de criar mecanismos e formas de fazer chegar informação credível a essas mulheres para desmistificar a desinformação que existe entre a fertilidade e a Covid-19, para dar-lhes conhecimento, para terem acesso a pessoas que considerem como detentores de conhecimento na área da fertilidade, estamos a falar de obstétricas, e pessoas que conheçam a vacina e a vacinação, poderem tirar as suas dúvidas e poderem se fazer vacinar para se protegerem, porque sendo a maior parte da população mulher, há de ser essa maior, essa população que nós queremos vacinada, para podermos ter uma imunidade da grupo. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau sublinhou hoje as carências que a instituição enfrenta em reação ou em relação a materiais e equipamentos. Neste sentido, o Procurador Fernando Gomes destacou a importância do gesto da Câmara Municipal de Oeiras, em Portugal, que desportabilizou 52 computadores e 29 impressoras ao Ministério Público guiniense. Este serviço do Ministério Público, que é a Vara Crima, que é considerado o pulmão do Ministério Público. Nós temos a consciência das dificuldades que o país se encontra, não é? Eu gostaria aqui de realçar a valiosa contribuição do presidente da Câmara de Oeiras, meu estimado amigo doutor Isaltino Morais, que, gentilmente, decidiu, tanto, oferecer a direção, a instituição, que eu dirijo, computadores, não é? Tanto, em um número de 52 computadores e 29 impressoras. Portanto, é esses materiais, esses equipamentos que estamos agora a tentar destruir, afetar os diferentes serviços do Ministério Público. Entre figuras públicas e ilustres anónimos, são várias as personalidades guiniense que estudaram no conhecido Liceu Kwame Nkogumar. Os antigos alunos do Liceu decidiram criar uma associação para ajudar a recuperação das instalações onde funciona o Liceu, ainda assim, resgatar também a imagem e o bom nome da instituição. Promover e apoiar iniciativas de investigação e desenvolvimento, realizar estudos e trabalhos destinados a concretizar programas de ação, reforçar ligações entre a escola e os diversos setores de atividade de ensino e sociais, facilitar a integração e a mobilidade dos associados na continuidade do seu percurso académico e de formação profissional, incentivar a concessão de bolsas e prémios, editar publicações com caráter periódico e promover atividades de caráter cultural, desportivo e lúdico. A Universidade Lusófona da Guiné-Bissau apresenta, a partir de hoje, o primeiro Festival de Cinema Guinema, que pretende dar a conhecer ao grande público o que tem sido feito na área cinematográfica do país. A iniciativa conta com o apoio do governo guiniense, que promete apostar mais no setor do cinema e recuperar espaços como o Instituto Nacional de Cinema e do Audiovisual, assim como o Salão, segundo o Congresso, espaços de referência da divulgação de projetos ligados à Sétima Arte. A Secretaria de Estado da Cultura tem como missão apoiar a criação artística, a promoção cinematográfica e audiovisual enquanto instrumento de desenvolvimento integral da pessoa humana, da cultura e da afirmação da identidade nacional. Aproveito esta ocasião para dizer que o governo, no seu programa, aposta em relançar o setor do cinema, a começar na formação de recursos humanos e nas infraestruturas, que inclui a reabilitação desta sala, em que nós a encontramos neste momento, ir ao Salão do Terceiro Congresso de Clubes Regionais, Cultural e Desportivos. Pomos ponto final nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Tenha um bom fim de semana. Fique bem. 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 Obrigado.